No último domingo, um fato revoltante ocorreu no sítio Rio Claro, localizado na zona rural de Conceição da Aparecida. A produtora rural Isabel Cristina Vilela, de 36 anos, foi vítima de seu marido, Ayrton Daniel Reis. O desentendimento teria ocorrido por causa que o seu esposo não estava encontrando a chave da moto. Nervoso, começou a agredir a sua esposa e a espancá-la. Em seguida, Ayrton pegou um galão de gasolina e espalhou por toda a casa e no corpo da sua esposa. Cristina aproveitou que o marido estava à procura de um isqueiro e fugiu para a casa de vizinhos com a sua filha de apenas oito meses. Ayrton voltou para dentro da casa e em seguida tirou fogo no local. Após o ato criminoso, o prejuízo foi grande. Cristina perdeu móveis, eletrodomésticos, roupas, documentos, dois veículos, ficando somente com a roupa do corpo. Perdi guarda-roupa, cama, colchão, berço, as coisas dela, carrinho, roupa, perdeu tudo, queimou. Roupa minha, roupa dela, a roupa do meu menino de 14 anos, sufá, televisão, DVD. As coisas que tinha nas casinhas, o veículo, a caminhonete, a moto, tudo que tinha dentro da casinha, maquininha, roçadeira, as coisas que era de nós trabalhar, queimou tudo, adubo, tudo que tinha hand-up, tudo que tinha veneno e as coisas dentro de casa. Nós saímos com a roupa do corpo, eu e a menina, mas nós saímos com vida, que é o importante. Em conversa com a nossa equipe, Cristina falou que ela precisa de imediato para recomeçar a sua vida, juntamente com o seu filho Gabriel e a sua filha Ana Laura. Eu preciso dos móveis, das coisas que foram queimadas, de roupa, de alimento, porque eu não posso abandonar aqui e ir embora, porque eu preciso cuidar do que ficou, das plantações, das criações, eu preciso é disso. Eu preciso levantar a casa, construir de novo, porque mesmo, o que eu vou fazer? Eu preciso construir, levantar isso aqui tudo de novo e recomeçar a minha vida. Depois da repercussão do caso, muitas pessoas se mobilizaram com o fato e uma campanha começou a ser realizada por amigos, parentes e pela empresária carmelitana Carla Espanhol, que conseguiu muitos donativos com vários carmelitanos para Cristina. Emocionada, a produtora rural agradeceu a todos e pediu que as pessoas continuem ajudando a sua família, que qualquer ajuda será bem-vinda. Graças a Deus e a Carla, que fez movimento lá no Carmel, ela já conseguiu algumas coisas para mim, roupa, ela trouxe roupinha, trouxe um pouco das coisas. Eu preciso de mais coisas, eu não tenho nada, eu não tenho como começar não, eu estou sem nada. Quero agradecer a todo mundo que ajudou, a população do Carmo do Rio Claro, a população de Conceição da Policida, aos meus vizinhos aqui que estão me ajudando, tem uns vizinhos que estão dando assistência, estão cuidando das criações aqui enquanto eu não estou aqui. agradecer a Andréia, a todos os vizinhos meus aqui, né, que estão me ajudando, dando assistência para mim, né. Se você se solidarizou com essa história, você pode fazer sua doação e deixar com Carla Espanhol na Avenida Rondon Pacheco, 659, ou com Franciele Santos, na Rádio Onda Sul. Obrigado.